Fala aí galera, beleza? Mais uma vez aí a gente da Revisa Caio vai fazer mais um videozinho aí pra vocês estarem acompanhando aí o vídeo de manutenção automotiva. Chegou pra nós aqui essa tarde aqui esse lindo Hyundai i30 2010. Nós estaremos aqui fazendo aquele reparo da coluna de direção com folga, quando você vira o volante pra um lado, pro outro, fica batendo. Vou mostrar pra vocês aí passo a passo dessa empreitada. Desde já agradeço aí por você estar acompanhando nossos vídeos, dando aí o privilégio do teu like. Estaremos mostrando pra vocês aí a substituição do batente ali, do reparo da coluna de direção elétrica do Hyundai i30, beleza? Esses carros eles tem muito em comum dar problema na coluna de direção elétrica. Nós estaremos aí mostrando pra vocês aí o reparo dessa coluna, beleza? O nosso reparador Luiz, ele já está já em apostos. Vamos estar mostrando pra vocês aí a remoção dos componentes, do volante, da coluna de direção. Show de bola, vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo. Vou desmontar parte a parte e vocês vão olhando aí, tá? Eu vou no primeiro passo ao último. Tampa. Laterão. Já desmontei aqui umas partezinhas aqui. Só a tampa aqui, essa tampa de baixo. Dois parafusos aqui. Já soltei também. As traguinhas aqui. As colecçãozinhas aqui. Essa aqui é morta, tá? Isso aqui pega aqui, ó. É morta. Só essa aqui que funciona. Isso aqui é da regulagem do painel. Clarear, baixo, mais alto. Regulagem da iluminação do painel, né? É. Aqui no volante, mostra aqui. Legal, cara. Aqui no volante, mostra aqui. Tem dois parafusos aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Do airbag? Isso. Aqui, ó. Um parafuso, ó. Tá vendo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bota a chave ali aqui, ó. 40. Chave ali 40. Eu já soltei também. Esse. E do outro lado tem mais um. Mais um aqui. Então, galera. Cada lado do volante pra soltar o airbag. Uma chave. No caso, essa chave aí é a... 40. É a 40 de... Ali 40. Não, não é ali, não. Essa daí é a... Torque. Torque, isso. Tá? Torque de número 40, tá, pessoal? Pra poder fazer... Soltar aí os parafusos que prendem o airbag. Soltando esses parafusos... É, vamos lá, macetinho. Vamos lá. Quando soltar os dois parafusos, ele vai estar travado ainda. Dá uma batida aqui, assim, ó. Bate aqui no volante, ó. Que ele vai e pula. Se você puxar, não sai. Se você puxar, não vai sair. Dá uma batidinha, que ele pula. Se puxar, não sai, tá? Você vai soltar os dois parafusos. Vai puxar, não vai sair. Dá uma esporrada no volante, que ele pula. Beleza. Essa é a cereja do bolo pra tirar o airbag. Perfeito. Aí aqui, ó. Já soltei, ó. Pega aqui. Soltou os fios. A conexãozinha aqui, ó. Puxa a traguinha pra cima. Desencaixa. Essa branquinha pega aqui. Na cinta do volante, ó. Já soltei a porca, que é a chave 21. Porquinho. Procura marcar o volante. Sempre que tirar, marca o volante, tá? Faz uma marquinha aqui, ó. Pra botar na mesma posição, ó. Isso. Retirei o volante. Dois parafusos que pega aqui. Uma aqui, uma aqui, que eu já tirei também. Soltou os dois. E um aqui embaixo. Aí vamos tirar o comando de seta e o comando de farol. Travinha aqui, ó. Travinha aqui, ó. Aqui atrás, ó. Só pra abrir espaço. Porque quando você puxar, você não vai puxar completo, né? Que pode bater em algum lugar, quebrar. Então você tira. É fácil. Só uma travinha. Travinha lateral aqui, ó. Uma, duas, ó. Empurrou pra baixo. Pressionou, puxou, saiu. Do lado de cá, o mesmo processo. Mesma coisa. Lá atrás dela, ó. Ela sai, ó. Tudo com muito carinho. Vamos lá, galera. Presta atenção, ó. Se você empurrar, fica mais fácil. Porque você tira a pressão da tomada. Apertou, puxou. Isso. É isso aí. Agora aqui é o seguinte. Aqui é só a trava. Tem uma travinha aqui atrás, ó. Uma. Do outro lado tem outra. Tem uma travinha aqui, ó. E do outro lado tem uma igual. Puxa a travinha pra fora. Beleza? Mostra aqui as travinhas. Uma, duas, três. Três travinhas, pessoal. Pra soltar a cinta do volante. Essa travinha aqui é só de enlizar ela que sai, ó. Beleza? Beleza ela, certo, gente? Ela desliza. Desliza e puxa. Essa você não precisa apertar, não. Só de enlizar. Cinta do volante. E trabalha som se tiver, regulagem no volante, airbag, cozinha. Pista do volante. É um cabo flat pra poder ter várias funções. Bem, aqui é o seguinte. Outra cereja do bolo. Se você não tiver aparelho de injeção, você tem que desligar a bateria, tá? Vai lá, desliga a bateria. E pode desmontar tranquilo, monta. Raramente acontece da direção ficar dura. Daí você tem que passar o aparelho pra reprogramar a direção elétrica. Aí, galera. Então, aguarda essa dica aí, tá, pessoal? A dica do Eugodir é essa. Essa cereja é do bolo. Sempre que você for fazer um serviço desse e você não tem um aparelho de injeção, desliga o cabo da bateria, tá? Pra evitar que você tenha que fazer uma reconfiguração no sistema. Vamos lá, Luiz. Continua. Mas nem sempre funciona. Mas 90% das vezes funciona. Tá, aqui já tá a coluna amostra. Agora vamos desmontar a parte de baixo. Os quatro parafusos pra descer ela. Tá? Vamos lá. Vou tentar mostrar pra vocês aqui a desmontagem da parte inferior da coluna. Vamos lá. Vou tentar aproximar um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver. Essa tomada aqui é do comutador de ignição. Tem essas três tomadinhas aqui, ó. Que é do módulo da direção elétrica aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui. Mostra aqui. Botão. Vai. Consegue enxergar aqui? Tá vendo aqui? Aqui dentro. Deixa eu tentar botar aqui, vai. Beleza? Uma. Uma. Duas. Dois. Três. Pronto. Agora o módulo da direção já tá desconectado. Beleza. Agora aqui, ó. São quatro parafusos. Quatro porcas, né? Perfeito. Uma, duas, três, quatro. Vou botar de perto pra vocês verem, pessoal. Pera aí, ó. Uma. Uma. Dentro dele. Vamos lá. A outra é lá atrás, não dá pra ver. Duas é aqui nesse lado. Bota ele aqui, ó. Aqui, ó. Duas, tá? E as outras duas é lá atrás, que não dá pra ver. E as outras duas, pessoal. Fica bem escondido aqui atrás, assim, ó. Tá. E aqui o parafuso. E esse aqui. E aquele parafuso lá embaixo, lá, que é o que prende o... Aqui, ó. O finalzinho da coluna de direção ali. E é o joelho. Tá vendo? Soltou ali aqui, ela já vai sair. Já tá em mãos. Esse aí, ó. É o joelho. Tá vendo? Que é a junção aqui da coluna de direção com a caixa de direção, no caso elétrica, né? Vamos soltar? Vamos lá. Vamos começar a afrouxar. Vamos soltar uma galinha. Isso aí, galera. Já soltamos aqui os parafusos. Dando continuidade aos vídeos. Vai soltar aqueles parafusos a qual nós havíamos falado. E pronto. Já tá solta a caixa. Soltou lá embaixo. Perfeito. Já sacamos aqui toda a coluna de direção. Beleza? Vou botar aqui no chão. Vamos estar verificando aqui. Beleza? É isso aí, galera. Isso aqui é a coluna de direção completa, no caso, né? O motorzinho elétrico aqui do I30. Nós estaremos agora desmontando, tá? Mostrando pra vocês aí o reparo desgastado. Depois o reparo novo no seu devido lugar. Perfeito? Vamos começar agora aqui o processo de desmontagem do motor. Vamos lá? Eu vou afrouxar o módulo. Isso aqui é o módulo da direção elétrica. Então, três tomadas. A numeração dele aqui, ó. Hyundai. 4FDU 0910. Né, que é a numeração, ó. Vamos lá. Parafusinha torque, tá, pessoal? Parafusinha torque. Chavezinha torque 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. São três parafusos e seguro o módulo. Já tá balançando, ó. Tem que afrouxar o módulo, por quê? Geralmente tem pessoas que vai trocar esse reparo que desmonta a caixa toda, não precisa. Só pra sair aqui, ó. Pra dar um espacozinho Pra tampa do motor Olha lá, tá vendo o espacozinho que você ganha aqui Quando você afrouxar os parafusos? Olha o espaço Pra conseguir tirar essa tampa aqui Vamos tirar os quatro parafusos Do motor Tá vendo aqui, já desencaixou Encaixa aqui Dá espaço pra lá dar Então tá a cereja Olha isso aí galera Olha os pedaços que já tá aqui Do batente antigo Não existe mais Olha o que sobrou da borracha aqui Do batente Nada Olha aí ó A tecnologia da Hyundai Parece um cocô de cachorro Cocô de cachorro não Cocô de cabrito Absurdo isso Olha aqui Vira pó Aqui ó No caso essa peça Ela teria que abranger Esses espaços aqui Essas cavidades Ela virou CD Ficou arredondada Tira aqui Luiz O pedaço aqui É isso Olha o que sobrou Uma ideia que sobrou aí do batente Tá Bem vagabundo Tem uma granagem anti-impacto Uma granagem anti-impacto É isso aí galera Bom galera Essa peça aqui tá É que será substituída Perfeito Vamos colocar uma do lado da outra aqui Pra vocês verem a diferença Tá vendo Porque eu mostrei pra vocês aqui na outra tomada Que ela tá lisinha Tá vendo Não tem mais nada Mas ela vem dessa maneira Deixa eu botar pertinho pra vocês verem Beleza Ela agora vai ser aplicada Nessa base Certo Vamos continuar aqui a montagem Pra vocês estarem entendendo O procedimento Pronto Ela já está centralizada Pra colocar ela Tem que soltar aqui ó A tranca Pra rodar o eixo Deixa eu rodar Isso aí Soltar a tranca no caso que ele disse aqui Pela chave Tá? É de ignição Vamos lá Segura aí Pra não mexer Segura aí Pronto Tá bem encaixado Beleza Bom galera Agora o procedimento aqui É o reverso Tá? É o reverso O que a gente vai estar fazendo? Nós estaremos aqui Aparafusando tudo No seu devido lugar Estaremos colocando O módulo Tá? Esse módulo aqui No local Perfeito? E estaremos levando ele lá Pra poder colocar A coluna de direção no lugar Tá bom? Tá bom gente? Então vamos acompanhando aí Da maneira que a gente desmontando A gente vai remontar Tá? É lógico Claro Quando eu estiver lá no lugar agora Acabar de fazer essa montagenzinha aqui Eu vou estar mostrando pra vocês aí A coluna de direção Já semi pronta Tá bom? E depois a gente vai estar colocando aí Os detalhes finais Fazendo os testes Não sei se vai precisar fazer uma programação Do... No PDR Tá? No aparelho de injeção Mas se precisar também Vou mostrar pra vocês a programação Tá bom? Vamos acompanhando aí o vídeo aí galera 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 Dando prosseguimento aqui ao vídeo A gente já tá começando já Terminando a montagem Tá? Muito simples pessoal Tá? Na maneira que a gente desmontamos A gente colocamos aqueles conectores Aqueles três conectores aqui Que pegam no módulo Tá? Nós botamos aqui Aqueles parafusos Que prendem aqui a caixa Perfeito? E agora já estamos aqui Na montagem do acabamento Tá? Não tem segredo não Não tem mistério não Tá? Lá embaixo Aquele parafuso lá Que pega lá no joelho Que liga na caixa de direção Certo? Que liga a coluna A caixa de direção elétrica Só tentar isso aqui A cinta Isso aí É muito importante Dois e meio pra lá Dois e meio pra cá Se botar errado Quebra Entendeu pessoal? Então fica essa dica aí Que é importantíssima Tá? Quando você colocar Essa parte aqui Essa parte aqui Que é a cinta O que você vai fazer? Você vai ter que dar Bota tudo pra um lado Tudo pra um lado Daí vai contar Dois e meio Um Uma volta toda Duas Até três Pode ser três Três voltas Agora vamos voltar Tem que dar mais três Pro lado de carro Dois e meio Uma Duas Três Certinho Vou voltar Uma Duas Três Tá centrado aqui Três pra lá Três pra cá Perfeito pessoal? Três pra cada lado Pode até alguns carros Que é dois e meio Tá? Mas esse carro aqui Ele pega três voltinhas Pra um lado Três voltinhas pro outro Centralizou Prendeu o volante Ligou a conexão Do airbag Ligou É Vai prender a porca É 24 né Do volante né Prendei aqui A porca 24 Pronto Nós já já estaremos Fazendo aqui também A A programação Caso haja necessidade Tá? Isso aí Vamos acompanhar Bom rapaziada Pra finalizar Nós já estamos aí Com o carro Totalmente montado Tá? Sistema de ABS Perdão De airbag É a coluna de direção Já estão todos os parafusos No lugar Beleza? Agora nós vamos ver aqui Se vai ter algum barulho Vamos lá Vai Vira pra um lado e pro outro O carro tá ligado Tá gente? Ó Não acabou aquele Tuk, tuk, tuk Batendo Quando a gente vira Certo? Pra um lado e pro outro Serviço tá bem executado Nenhuma luz acesa no painel Só do freio ali Mas é do freio de mão Beleza? Tudo perfeito Nesse caso desse carro aqui Às vezes nós precisamos Fazer uma configuração Tá? No sistema Mas nesse caso não precisou Todas as luzes já se apagaram Então Aqui pra nós da Revisa K Missão dada e missão cumprida E é isso aí galera Vocês que gostam dos nossos vídeos aí Continuem assistindo Continuem aí Compartilhando aí Com seus amigos aí Nos dê essa força aí Aqui nós da Revisa K Que nós teremos o prazer A gente tá sempre aí Postando pra vocês aí Material de manutenção automotiva Tá? Aqueles que quiserem Entrar em contato conosco Tá? Você vai ter aí O linkzinho aí embaixo Aí na tela Por aí você já consegue Achar o nosso canal O nosso endereço Da nossa página De e-mail Tá bom? Valeu galera Nós da Revisa K Agradecemos você Por mais uma vez De estar assistindo o nosso vídeo Tamo junto Quando é só você O tempo pode ser difícil Quando é só você Quando é só você O tempo pode ser difícil Tchau